Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Galera, esse vídeo eu vou trazer pra vocês um vídeo bem rápido com uma estratégia pra preguiçoso. Isso mesmo que você ouviu. Estratégia pra preguiçoso. Pra quem aí não quer fazer nenhum tipo de análise, nenhum tipo de estatística, né? Pegar aí time por time e fazer um estudo em cima pra fazer suas entradas. Esse tipo de entrada aqui, pessoal, ela tem uma tarja de acerto ainda bem alta, mesmo sem você analisar jogo. Então preste bem atenção no vídeo aqui, um vídeo bem simples, bem rápido, mas de qualquer forma é uma estratégia que funciona muito e vocês vão ver aqui na prática como funciona. Olha só, a gente entra aqui na opção de futebol, né? Peço também que você se inscreva no canal se você não for inscrito e deixe o seu like aqui pra ajudar nós aqui no canal, beleza? Entramos aqui no futebol, pessoal. Vamos pegar aqui, como eu falei, estratégia pra preguiçoso, pra quem não gosta de fazer análise, né? Ou não tem tempo. Não recomendo vocês entrarem com valores muito altos, né? Mas valores baixos mesmo, mais pra constância, pra você ir testando. Mas como que funciona? Você entra aqui no futebol, pega aqui as melhores ligas, certo? Melhores partidas aqui. Você vai procurar, pessoal, jogos que tem odds equilibradas. Por exemplo, igual Itália e Inglaterra, 2,27, 3,10, 2,50, tá vendo? Um equilíbrio nas odds. Aqui, ó, Bósnia também. Aqui, ó, tem até um certo equilíbrio, né? Mesmo que aqui tem um certo favoritismo, mas não é um super favorito. Um super favorito que eu falo é igual aqui, ó, odds 1,11, certo? Odds 1,25 é um super favorito. Isso aqui é um favorito no jogo, mas não é um super favorito. Aqui, ó, Finlândia e Romênia, ó, tá vendo? Não tem favoritismo, ó, odds 2,20, 3,20, 3,20 aqui. E qual que é a entrada que a gente vai fazer? Como eu falei, pra preguiçoso, mas funciona, pessoal. Tem uma acertabilidade aí cerca de 80%, 85% e, em alguns casos, 90%. O que você vai fazer? Você vai fazer duplas, somente isso. Você vai fazer duplas, né? Buscando aí uma odds acima de 1,70. Então, olha aqui, ó, por exemplo, Itália e Inglaterra, vamos estar entrando aqui, né? Pega aí equipes que costumam fazer gols, né? Igual aqui, são seleções, né? Mas times de elite também dá pra fazer, pegando a odds equilibrada. Você vai vir aqui, ó, na opção de dupla hipótese, pessoal. Essa opção aqui, ó, dupla hipótese. E você vai entrar aqui, ó, pro time, pra um time ou outro ganhar, qualquer um. Você só vai perder se tiver empate. Essa opção aqui, galera, os jogos costumam ter muitos vencedores, né? Vai ter empates em muitos jogos também? Vai. Mas isso aqui são análises de estudo do próprio futebol. Se você pegar aí uma tabela de um campeonato, por exemplo, que tem 10 rodadas, no mínimo 8 ou 7 vai ter vencedor na partida. É o mesmo caso aqui dessa estratégia. Cerca de 80% de acerto, pessoal. Igual aqui, ó, Itália ou Inglaterra. Pra qualquer um ganhar o jogo, ó, de 1,36. Só que nisso você vai fazer uma dupla. Você vai escolher dois jogos, né? É... De preferência, times aí que costumam fazer gols. Então aqui eu tô pegando seleções aqui, ó. Peguei aqui Itália contra Inglaterra, né? Vou pegar aqui, ó, por exemplo, Finlândia contra Romênia. Ó, são seleções. São os melhores times do país, os melhores jogadores do país, né? E aqui dá pra você também fazer combinado. Você vai vir aqui na opção de dupla hipótese, ó. Dupla hipótese, tá vendo? E pegar aqui, ó, ou um ou outro vencer. Olha só. Escolhi dois jogos apenas. Fiz uma odd de 1,85, pessoal. Galera, você faz e joga um valor. Pronto, acabou. Não precisa nem acompanhar a partida. Depois você vai só conferir os resultados, né? Você vai acertar muito nisso aqui. Muita gente deixa passando despercebido, né? Mesmo que é uma estratégia aí um pouco aleatória. Mas isso aqui, galera, mesmo sendo aleatória, funciona. Né? Como vocês sabem, a maioria dos jogos sempre tem vencedores, né? Vai ter um empate ou outro vai. Mas nesse caso aqui, você não precisa fazer martingale. Se você quiser, você pode fazer. Ou seja, escolheu duas equipes. Vamos supor que levou uma perca. Escolhe mais outras duas. Vamos supor que deu green. Fazendo um martingale, que é a dobra em cima da perca. Você vai ter resultado. É um jogo mais de espera, né? Que você tem que esperar o resultado da partida e finalizar. Mas isso aqui é muito forte, pessoal. Beleza? Olha só. Uma dupla, 1,85. Se você quiser acrescentar mais um jogo aqui, já eu não recomendo. Mas a odd super valoriza. Igual aqui, ó. É... Vou pegar aqui outro jogo aqui. Por exemplo, da série B aqui, ó. Ó, que não tem favorito, ó. Londrina e Ponte Preta. Tá vendo? Mesmo aqui, ó. 2,15. 2,94. Não tem favorito. Mas eu vou pegar aqui, por exemplo, ó. Só exemplo, viu, pessoal? Ó, você vem aqui, ó. Dupla hipótese. Procura a opção dupla hipótese. Dupla hipótese. Aqui, ó. Londrina ou Ponte Preta. Tá odd de 1,40. Quem ganhar o jogo aqui, você acerta, ó. Fui pra 2,60, pessoal. Uma tripla. Certo? Isso aqui mais pra preguiçoso. Porém, ainda tem uma chance bem bacana de você conseguir ter resultado. Se você levar uma red aqui, você vai depois escolher mais duas partidas. Ou fazer um martigale. Ou fazer uma aposta simples mesmo, né? Sem dobras. Que isso aqui também funciona. Beleza, pessoal? Esse vídeo é um vídeo mais curto aqui no canal, né? Um vídeo de 6 minutos e meio, 7 minutos. Só pra mostrar isso aqui, beleza? Então é isso. Tamo junto. Grande abraço. Espero ter te ajudado de alguma forma aí. Pra quem é preguiçoso. Lembrando, não recomendo você fazer esse tipo de entrada. Se você já conhece muito mais o mercado, né? Isso aqui é mais pra entidade de preguiçoso. E mesmo assim, você consegue pegar uma odd bem valorizada, beleza? Então é isso. Tamo junto. Inscreve-se no canal se não for inscrito. Deixa o like. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.